e olha eu sei não vai junto eu acho que eu tenho que ir 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 Versalhes, Versalhes, França, Versalhes, cara, um monte de coisas e essa aqui agora é mentira já tô fazendo uma e lá no Viet, cara e olha eu sei, cara, um monte de coisa Você está na França, você fala francês? Ele deve procurar impressionar. Não tem como. O que é isso que essa multidão aqui, velho? Olha lá. Você explode ali. O que houve agora? Meu Deus vai correr lá. O que é isso? Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Grand Dieu. Achei! Achei! Não, não. Achei! 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 O que é que está acontecendo? Achei! O que é que está acontecendo? Achei! Vem aqui, seu covarde de uma figa! Vem dizer um olá, idiota! Filho da puta! Derreterei a carne dos seus homens! O que é que Não, não era bom... Eu te amo! Tem mesmo que ir até aí para te dar um rumo no carro? Achei! Volta aqui, tu! Tá bom! Baixa! O que você quer? Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Lendo! Que bucha! Não, 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 não. Não, não, não. Lendo! Que bucha! Não, não, não. Não, não. Não, não. Ele é todo! Você faria melhor de quitter o navio, ele coulou já! Nós massacrerá todos os que lhe barrerão o caminho! Então, o que é isso? Nós vamos te ajudar! Eu estou me instead. Nós vamos te ajudar! Me diz que estou aqui. Eu não estou aqui! Obrigado. Obrigado. Eu não me mandei! Eu não me mandei! Não! Ficou! Oi! Pode! Vou ter que subir nesses trens aqui, senão não vai dar certo. Ela fica bugando muito, velho. Será que tá bugando de jeito? Controle. Não para de bugar também. É muito bom. Não pode ter que ir embora. Tem que estar com a sua porta. Isso vai mudar de volta. Não tem que estar com a sua porta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não, não tá prit. Não, não tá prit. Não, não tá prit. Yeah. Não, não tá prit. 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 Não. Não, não tá prit. 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 Agora a missão. Tá prit. Não, não 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 tá prit. Vite! Mets-le à terra! J'ai vu l'avenir. Nós vamos lir. Dernil des poissons! Eu acho que... O Srta. não lá. não nem rasteira Bate lá, vai ganhar a mão. Isso vem à liberdade! Calme, desl rise! Ele não é fugira, não é? Ele vai morir! Boa noite. 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 que os oito é esse? mais um, mais um, para existir que ele irá acabar com mais no celular ainda mais soube Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, não. Continua. Muito bem. Fica aqui. Como disseres? Por aqui. Como disseres? Espera um pouco. Não me susto. Não me esquece. Eu queria algo. Operado, desgraçado. Espera um momento. Vem aqui, menino. Por aqui. Sim, certamente. Fique atento aos telhados. Eles costumam colocar sentinelas lá também. Qual é a sua importância como prisioneiro? Alto! Parado aí! Se tiveres diversão, ofereço-me para cortar suas cíceres. Para brincar... Parado aí, cidadão! Fiquei! Oh! Mas não vai lá? Que arma é essa, mano? Você vai ouvidê-la. Knew ouvidê-la. Aqui? Não tem um! Vamos, nesse carro, foi buscar você! Vá, som showheim ó Frame imagine oépê LORD. Germán, mudança de poragem. Espero que tenhas um cavalo por perto, assim posso voltar fácil. Não precisa fazer nenhuma bobagem. Agora deixa o ferreiro ir. Para trás. O que foi que eu fiz? Apenas o que precisaste. Venha, temos que ir. Sim, claro. Obrigado, amigo. Tu me fizeste um grande serviço hoje. Talvez tu possas retribuir o favor. Sim, é claro. Eu criei o primeiro há alguns anos em um contrato privado para um homem chamado Lefrenier. Parecia um trabalho incomum, mas confesso que a curiosidade me caiu. Recentemente, comecei a investigar esse tal Lefrenier e o que eu descobri, não acredito nisso. Ele é um templário. Foi o que descobriste? Sim. Eu creio que sim. Mas não sabia como encarar. De qualquer modo, fui descuidando e Lefrenier descobriu os meus esquemas. Manteve-me em prisão domiciliar desde então. Eu faço o que lhe mando. Ah, mas principalmente. Onde posso encontrá-lo? Bom, Lefrenier é um homem difícil de encontrar. Pouco tempo atrás, eu ouvi falando sobre proteger as entregas em La Lobley. Parecia algo sombrio, o que quer que fosse. Se eu puder perguntar, por que todo esse interesse dele? Ele matou alguém muito querido para mim. Eu quero saber por que. Entendo. Minhas condolências. Virão à tua procura novamente. Tu precisas sumir. Sim, farei isso. O que é assim? Perfeito. 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 Tchau, tchau. Tchau. O que você quer colocar aqui, irmão? Hã? Já salvou, vamos ficar por aqui.